Agora, antes do nosso grau finale, com a surpresa mais aguardada do dia, eu gostaria de convidar para se juntar a essa comemoração o especialista, mentor, professor e palestrante Roberto Dias Duarte, que preparou uma palestra super especial para nos inspirar nesse momento sobre a nova era contábil. É com você, Roberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, presidente Samir, muito obrigado a todos vocês profissionais da contabilidade que sempre me acolheram desde que eu comecei a respirar esse mundo contábil, desde lá da publicação do Big Brother Fiscal e eu sou muito grato a todos vocês, eu realmente não tenho palavras para retribuir a gratidão e o acolhimento que a classe me deu e aconteceu um fato hoje, eu publiquei no meu Facebook uma frase do Elvis Presley sobre os contadores e a gente não sabe de verdade se aquilo lá foi fato ou uma lenda, mas dizem que quando o Elvis Presley foi perguntado se ele gostaria de andar com seguranças, porque para ele, uma pessoa tão famosa quanto ele, andar sem seguranças seria complicado, ele respondeu assim, olha, eu prefiro ter dois bons contadores do meu lado do que dois seguranças, porque os contadores vão me proteger muito mais do que os seguranças. E essa é meio a tônica da cultura norte-americana no que diz respeito à valorização do profissional da contabilidade, né? O profissional da contabilidade lá é visto como alguém que protege o empresário ou mesmo o pagador de impostos, né? O taxpayer que eles chamam lá, eles não falam contribuintes, não só das autoridades tributárias que executam, obviamente, os papéis que lhes cabem, né? De tentar arrecadar o máximo possível, mas também protegem as empresas e as pessoas contra fraudes internas, fraudes externas, enfim, foi um reconhecimento de uma pessoa ilustre à profissão de todos vocês. Então, assim, mesmo que não tenha sido um fato, que tenha sido só lenda, ele também nunca negou, né? E vale aí a homenagem para vocês. O presidente Samir me incubiu aqui de conversar com você sobre a nova era na contabilidade e eu preparei um conjunto de fatos e dados, né? Para a gente materializar o que está de fato ocorrendo no mundo. E uma das coisas que eu tenho empiricamente, por percepção, é que essa mesma valorização que os profissionais da contabilidade têm nos Estados Unidos, ela já está ocorrendo aqui no Brasil há algum tempo, graças ao trabalho incansável de vários profissionais, inclusive o próprio presidente que nos assiste aqui, não só de buscar mostrar à sociedade o real valor, o real empenho dos profissionais da contabilidade na busca da prosperidade, seja ela individual ou enquanto nação, mas também graças a uma própria evolução da atividade empreendedora aqui no Brasil, né? Bom, eu pretendo mostrar para vocês fatos aqui, são interessantíssimos, e esses fatos são baseados em duas pesquisas, né? Uma pesquisa global, vou projetar aqui para vocês, uma pesquisa global de empreendedorismo, do mercado de serviços de contabilidade no mundo, né? Uma pesquisa feita todo ano por um instituto bastante sério, eu tenho até acesso à pesquisa inteira, mas aqui eu pincei só alguns pontos de atenção, né? Para vocês. E também a pesquisa que eu realizei recentemente com apoio inclusive do CRC do Rio de Janeiro, sábado agora eu vou divulgar o relatório completo e vou fazer questão de enviar uma cópia para o CRC distribuir a todos os profissionais, mas aqui eu já vou fazer algum spoiler, né? Da pesquisa para vocês. Então, nós temos basicamente sete tendências globais no mundo dos serviços contábeis, que é um mundo bastante promissor, é um mercado pujante, é um mercado que movimenta, que movimentou em 2019 574 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento anual em torno de 6%, a previsão é que esse mercado chegue em 2023 a 730 bilhões de dólares, ou seja, é um mercado crescente, é um mercado promissor e ao contrário do que os pessimistas, né? Como diz o presidente, como os pessimistas alegam que o mercado está acabando, então ao contrário, ele está crescendo, né? No mundo inteiro. E uma das tendências, uma tendência que inclusive me surpreendeu nesse relatório, é a de terceirização de operações, inclusive para países e economias emergentes, né? Porque, só para dar um exemplo, existe um escritório de contabilidade no Reino Unido que só atende a outros escritórios, né? Então ele faz essas operações mais transacionais de processamento contábil, processamento trabalhista, processamento tributário, e os escritórios, então, colocam todo o seu foco em serviços de mais alto valor. E o que está acontecendo agora é que um movimento global de busca de soluções de empresas prestadoras de serviços de contabilidade, nos países emergentes, onde, obviamente, o câmbio ajuda muito no que diz respeito ao custo, né? Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente prestasse o serviço de cálculo de tributos, ou cumprimento de obrigações, ou mesmo processamento de folha para o Reino Unido, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos, a gente já teria uma vantagem no mínimo aí de um para cinco, né? E o que eu digo muito é que esse mercado é tão importante, o brasileiro é tão competente no que diz respeito à questão contábil, que ele consegue posições de alto destaque, de alta relevância em qualquer lugar do mundo que ele vai, como profissional da contabilidade, e mais ainda, nós podemos ser o maior exportador do planeta de serviços contábeis, não só por questão do câmbio, mas também porque, cá pra nós, gente, né? Quem calcula PIS, COFINS, né? Pra calcular um IVAzinho europeu é muito simples, né? É muito tranquilo. Então, nós que aprendemos aqui PIS, COFINS e CMS e outras coisas mais, né? Espedes e sociais, o que é o SAFT, o que é a fatura eletrônica perto dessa questão tão complexa que nós temos aqui? Nós temos realmente um potencial gigante de exportação de serviços de contabilidade, não só os serviços de processamento, mas também os serviços de alto valor. Temos também, como uma segunda tendência global, a questão das reformas regulatórias, trazendo uma demanda por serviços mais consultivos, né? Uma reforma regulatória, aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos vendo agora a implantação da LGPD, que foi a decorrência da GDPR, né? Da europeia, da Regulamentação Geral de Proteção a Dados lá na União Europeia, que agora nós estamos implantando aqui no Brasil. Eu acompanhei isso lá, em especial em Portugal, e realmente os serviços de contabilidade passam a ser mais valorizados, porque muitas empresas não conseguem ter, em especial as pequenas e médias, não conseguem ter conformidade com relação a esses marcos regulatórios e acabam contratando serviços especializados aí, em especial de escritórios de contabilidade, né? Nós temos também uma terceira tendência que é impressionante, por mais que se fale que a profissão está acabando, na realidade é o contrário, esse relatório trouxe que um dos fatores restritivos ao crescimento mais acelerado da economia dos serviços contábeis do mundo é escassez de profissionais qualificados, né? Qualificados não só na sua área principal de competência, que é a ciência da riqueza, que é a ciência da prosperidade, ou seja, a contabilidade, como também qualificados em tecnologias, em negócios, em soft skills. Soft skills são aquelas habilidades de comunicação, de empatia, de relacionamento, enfim, as habilidades ligadas à inteligência emocional, né? A quarta tendência global é uma tendência ligada à automação ao extremo da transação. Tudo que é transacional está sendo automatizado, seja via RBs, em nuvem, chatbots, Robotic Process Automation, né? RPA não é o recibo de profissional autônomo, é a robotização de processos, a automatização de processos robotizados, a inteligência artificial, blockchain, tudo isso está automatizando de forma extrema a produção de... da escrituração propriamente dita, né? Contato fiscal trabalhista, o processamento trabalhista, mas é uma tendência, né? É uma tendência que a gente não pode negar, pelo contrário, a gente tem que aproveitar essa tendência e seguir com a quinta tendência, que as novas tecnologias também estão viabilizando a humanização extrema daquilo que é relacional, né? Daquilo que demanda da gente, empatia, inteligência emocional, habilidade de comunicação e essas tecnologias de videochamadas, tecnologias colaborativas, as tecnologias de mensagem, de atendimento via Helpdesk, estão despertando aí nos clientes uma maior busca por serviços consultivos também. Isso está viabilizando a aplicação de serviços consultivos em larga escala, em escala global. A sexta macro tendência global é o crescimento por fusões e aquisições e isso está acontecendo aqui no Brasil muito claramente, né? Eu vou demonstrar para vocês não só do ponto de vista da minha experiência com relação a isso, mas também com números, com fatos, com dados e as empresas crescem por fusão e aquisição por vários motivos ou para expansão geográfica, como temos vários estrangeiros investindo aqui no Brasil, comprando efetivamente, parcialmente ou totalmente escritórios de contabilidade, buscando escritórios por especialização ou por atendimento a nichos de mercado, né? Então, existem vários fatores que nos levam ao crescimento por fusões e aquisições e isso tem, também vou mostrar números, que é um fator muito positivo com relação ao mercado de trabalho, tá? A oferta de serviços de maior valor, isso já parece meio óbvio, né? A essa altura do campeonato a gente falar que consultoria, serviços financeiros, mentoring, aconselhamento estratégico, isso tudo é uma tendência, é algo que eu já venho falando há bastante tempo aí, do nível transacional, operacional, o consultoria e o nível de aconselhamento estratégico. Temos mercado no Brasil para os três níveis, né? A gente tem que ter consciência do nosso posicionamento nessa cadeia de valor aí, em qual posicionamento a gente quer ter, automatizarmos ao máximo as operações, usarmos a tecnologia ao nosso favor e buscarmos também a atuação de forma consultível. Como eu disse, existe um potencial gigantesco aqui no Brasil para a gente explorar tanto o nível 1, nível 2 e nível 3, em especial o nível 1 processando transações até mesmo de outros países, né? Bom, a pesquisa que eu fiz o mapa do empreendedorismo na contabilidade em 2020, eu trouxe alguns números aqui para vocês, que eu vou passar de forma bastante rápida para a gente analisar e depois, como eu disse, eu vou disponibilizar um relatório aqui para o CRC, entrego pessoalmente para o presidente, ele distribui da forma que for mais conveniente ao Conselho e o que eu constatei foi uma alta resiliência do mercado de serviços contábeis no Brasil, em meio à pandemia, nós tivemos um crescimento líquido negativo na média do setor, né? De 2% negativo, mas esses 2% negativo não chega a afetar, efetivamente não chegou a afetar de forma grave o mercado, primeiramente porque 2% é muito pouco frente a outros negócios que tiveram um decréscimo aí de até 80% e sofreram radicalmente, né? Drasticamente com os impactos econômicos do momento em que nós vivemos, mas nós percebemos também que os escritórios menores sofreram mais, sofreram uma queda de 6% e seria natural essa questão porque os escritórios menores em geral atendem também a empresas menores, atendem a bares, restaurantes, empresas de turismo, eventos, etc. E que sofreram mais, né? Obviamente e levaram isso como consequência para o faturamento dos escritórios de contabilidade menores, tá? Na prática também, esse crescimento líquido nos trouxe aí uma interação interessantíssima, interessantíssima, uma observação interessantíssima, porque na média geral, como eu disse, houve um decréscimo de 2%. Porém, os escritórios de contabilidade que ofertam serviço de BPO financeiro tiveram no semestre um crescimento de 2%, né? Isso mostra para vocês que a média, né? Eu costumo brincar o seguinte, na média, se você coloca a cabeça na geladeira e o pé no freezer, na média você está na temperatura ambiente, na prática você morreu. Então, quando a gente começa a estratificar essas pesquisas e buscar informações mais detalhadas, a gente percebe tendências de mercado, né? Os escritórios que já buscam serviços diferenciados ou serviços de um valor maior, né? Acabam sofrendo menos e, pelo contrário, em meio à crise, no primeiro semestre, esses que trabalharam não só tiveram uma receita maior, os que trabalharam com BPO financeiro, como também tiveram cancelamentos menores de contrato e isso trouxe como consequência um saldo positivo de 2% em suas receitas. Nos principais indicadores de resultado aqui dos escritórios de contabilidade em junho de 2020, eu ressalto uma questão que é muito importante, né? Os escritórios menores, eu separei 80% dos menores e os 20% dos maiores, a receita de um com relação ao outro é 10 vezes o tamanho, né? Mas o que a gente pode perceber é que nos escritórios maiores há uma maior valorização do profissional, obviamente aí pela capacidade financeira deles. Então, esse movimento que a gente vê, que eu vou mostrar para vocês, de fusões e aquisições, acaba ajudando também os profissionais, os colaboradores a terem um ambiente de trabalho mais tecnológico, mais adequado e uma remuneração ainda mais valorizada, né? Do que quando a gente fala em escritórios menores. Na realidade, os escritórios menores, como eu disse, que buscam serviços de mais alto valor, têm esse mesmo comportamento também, tá? Isso foi constatado claramente na pesquisa. Outro indicador interessante é que as empresas de contabilidade no Brasil já fazem alguma ação de marketing. O problema é que elas crescem muito lentamente, né? Só para vocês terem uma ideia, os pequenos escritórios captaram menos de um cliente por mês, de janeiro a junho de 2020, captaram 0,8, e os maiores captaram dois clientes novos por mês. E aí entra aquela velha máxima lá do Michael Eisner, que foi presidente da Disney, que diz o seguinte, se você não está crescendo, você está morrendo, porque a empresa que não cresce não consegue atrair talentos, e aí ela não consegue desenvolver novas tecnologias, inovar em metodologias, em processos, enfim. E é justamente isso. Os escritórios de contabilidade menores estão investindo proporcionalmente mais em marketing do que os maiores, só que eles têm um payback do CAC. CAC não é a central de atendimento ao contribuinte da receita. CAC é o custo de aquisição de clientes. Apesar de investirem mais em marketing, eles têm um payback do CAC maior. Ou seja, eles são menos eficientes do que os escritórios de contabilidade maiores. Na realidade, aqui já fica uma notícia para vocês, um aviso, uma recomendação. Procurem entender mais sobre esse assunto. Por quê? Porque não basta gastar muito em marketing. A gente tem que gastar em marketing, investir em marketing de forma mais racional, de forma mais metódica, analisando números e não somente colocando dinheiro muitas vezes em redes sociais, em publicações, enfim, em Google, etc., etc., em anúncios. Bom, aqui começa, então, uma questão mais qualitativa, né? Que eu fui perguntando para as empresas e quais eram os planos delas para os próximos 12 meses. E, para minha surpresa, 42% dos escritórios de contabilidade, e aí o número mudou muito pouco, né? Pela margem de dinheiro da pesquisa, o número ficou praticamente o mesmo entre os pequenos e os grandes. 42% têm a intenção de comprar carteiras de clientes. Isso mostra uma tendência clara de concentração do mercado. E, na outra ponta, apenas 1,2% têm a intenção de vender, né? Então, o momento agora, quando tem mais comprador do que vendedor, para você que está aí com o seu escritório de contabilidade e está com dificuldades de manter-se atualizado, de manter-se atualizado tecnologicamente e manter-se atualizado do ponto de vista metodológico, o momento é muito bom para você pensar em uma fusão ou até mesmo em uma venda. Por quê? Porque tem mais comprador do que vendedor, ou seja, seu escritório agora está mais valorizado do que estará em alguns anos. E, enfim, também me surpreendeu o número de escritórios que têm a intenção de criar franquias. Isso é um trabalho interessante, porque em 2014, se salvo engano, nós tivemos a primeira franquia aqui no Brasil, e de lá para cá o mercado tem evoluído de forma substancial nesse sentido. Quais os serviços que a sua empresa oferece hoje, em junho? Além, obviamente, dos serviços tradicionais de escrituração contábil fiscal e processamento de folhas, temos também os serviços paralegais, planejamento tributário, apoio a acesso a linhas de crédito, temos aqui metade dos escritórios ajudando seus clientes, mas surgiu aqui um assunto interessante, que é apoio na implantação de ERPs, de sistemas de gestão. E quase a metade dos grandes escritórios já fazem isso, e um terço dos pequenos já prestam esse serviço. Ainda nesse sentido, apenas um terço dos escritórios de contabilidade menores, perdão, um quarto dos escritórios de contabilidade menores, oferecem BPO do Contas a Pagar e do Contas a Receber, sendo que 40% dos maiores já ofertam esses serviços. Talvez aí, pela própria capacidade de movimentação, de inovação, de criação de equipes específicas para esse tipo de serviço, é que isso tenha ocorrido em uma velocidade maior nos grandes escritórios. Só que, olhando pelo lado de o que a sua empresa de contabilidade planeja fazer nos próximos 12 meses, nós temos aí que 40% dos escritórios pequenos planejam implementar serviços de BPO do Contas a Pagar e do Contas a Receber, ou seja, além dos 25% que já fazem, nós temos aí uma pretensão, uma intenção de 40% executarem. Isso é muito interessante. E mais ainda, surge aqui, não é um dos mais frequentes, uma das respostas mais frequentes, mas é algo interessante também, ajudar o seu cliente a solucionar problemas com dívidas. 20%, um quinto dos escritórios de contabilidade estão se preparando para isso nos próximos 12 meses. Outras coisas importantíssimas também, quais as ações que sua empresa pretende priorizar nos próximos 12 meses? Captação de clientes apareceu em todos os estratos, como o maior índice, 80%, aumentar a produtividade da empresa, melhorar o atendimento a clientes e integrar o sistema de gestão com o escritório de contabilidade. Em seguida, vem aí implantar novas tecnologias, capacitar a equipe, revisar estratégias da empresa, e nós tivemos apenas, apenas 2% que dizem que não querem fazer nada, não querem mudar nada na minha empresa, já está bom demais do jeito que eu estou. Ou seja, isso mostra um nível de maturidade no mercado brasileiro gigantesco. Nós hoje temos, eu tenho convicção disso, de que o mercado de serviços contábeis do Brasil não só acompanha, como cria tendências também em todo o globo. Mostra o tanto que você é relevante e mostra mais ainda que contabilidade é um excelente negócio para quem entende de negócios, seja você um empresário, seja você um profissional, um colaborador de alguma empresa. Por quê? Porque todos esses serviços de nível 2 e nível 3 demandam não só o conhecimento da ciência da riqueza, como também conhecimento de tecnologia, soft skills, que são aquelas habilidades de comunicação, inteligência emocional, e conhecimento de negócios. Ou seja, o brasileiro não só segue as tendências, como lança tendências para o mundo. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos um enorme potencial aqui no Brasil para gerarmos mais riqueza, não só para os escritórios de contabilidade, mas também para todo o ecossistema que tende a prosperar a cada dia mais. Senhoras, senhoras e senhoritas, muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham um excelente evento. Obrigado. 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 Obrigado.